Então, aqui voltando naquele exemplo que eu havia dado para vocês, que eu comentei do rearranjo, que era do 3,3-dimetil-2-butanol em meio a ácido fosfórico, 85% e calor aquecimento. E aí nós vimos que se formava o 2,3-dimetil-2-buteno como produto principal, se eu não me engano, era 80% desse produto, e o 2,3-dimetil-1-buteno como subproduto dessa reação, se eu não me engano, 20% dele. Vamos entender o mecanismo agora, como que esse produto se forma, tá? Então, nós temos aqui a etapa 1, então ele é um álcool secundário, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Álcool secundário e terciário formam um carbocátion no mecanismo, tá? Então, um hidrogênio desse grupo H3O+, vai protonar, ok? Esse grupo OH, formando um álcool protonado, ok? Esse álcool protonado, ele vai eliminar uma molécula de água, formando um carbocátion secundário, ok? É isso que iria acontecer, tá? E aí, o que acontece aqui, na realidade? Então, aqui o primeiro mecanismo, a protonação, primeira etapa, né? E, em seguida, a eliminação da molécula de água e formação do carbocátion, tá? E aí, a gente tem uma terceira etapa. Uma vez que formou o carbocátion secundário, nós temos um carbono terciário, né? Ou melhor, não é nem terciário, né? Ele tá ligado a quatro átomos de carbono aqui. O que que acontece? Uma vez que a gente tem esse carbono aqui, que tá ligado a três grupos metila e a essa outra extremidade aqui da molécula, esse grupo metila, ele vai migrar pra este átomo de carbono que contém a carga positiva, e, automaticamente, a carga positiva passa a ficar nesse carbono que tava com a metila. Ou seja, nós passamos a ter um carbono, um carbocátion terciário. Então, aqui a gente tá representando o estrado de transição. Essa metila, ela vai se rearranjar, vai se reorganizar para o carbono 2 aqui. Então, nós vamos ter a metila aqui no carbono 2 e, consequentemente, a carga positiva no carbono, nesse terceiro carbono aqui, que é um carbono terciário. Então, essa etapa 3, ela tá mostrando o quê? A formação de um carbocátion terciário, que é mais estável, e esse carbocátion terciário, ele se forma por conta de um rearranjo. Então, da mesma maneira que nós falamos em rearranjo, nas reações passadas aí, nas nossas aulas sobre adição de HX em alcenos, por exemplo, aqui também vale, porque se forma carbocátions, pode haver, sim, rearranjos. Então, nós temos aqui a formação de um carbocátion terciário, que é mais estável, e uma vez que esse carbocátion terciário se formou, nós vamos ter, na realidade, o quê? A formação aqui, dessas duas espécies aqui. Então, na realidade, quais seriam as possibilidades, né? Da dupla, ó, então aqui tá a carga positiva, ok? Acompanham aqui comigo. Aqui tá a carga positiva. Então, a dupla, ela poderia se formar entre esses dois átomos de carbono aqui, né? Que seria o carbono 3, o carbono 2 e 3 aqui, ou com o primeiro carbono aqui na extremidade, ok? E aí, o que que acontece, né? Nós vamos ter a formação desses dois compostos aqui. Um, que na realidade, se formou, a dupla se formou entre o carbono 2, ok? E 3. E o outro, que a dupla se formou entre o carbono, ou melhor, entre o carbono, né? Vamos chamar de entre o carbono 2 e o carbono 1, aqui nessa extremidade aqui, onde eu tô marcando com o mouse. E aí, nós formaríamos, né, basicamente uma espécie aqui menos estável. Mas qual que vai ser o hidrogênio que vai ser removido majoritariamente? Vocês lembram da regra de Marconi-Koff? A regra de Marconi-Koff dizia o seguinte, nós adicionamos hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. E isso tá baseado na estabilidade dos carbocátimos. Então, a adição de hidrogênio ocorre no carbono mais hidrogenado. E a remoção de hidrogênio? Se a gente adiciona no carbono mais hidrogenado, a retirada do hidrogênio, ok? Vai ser do carbono menos hidrogenado, tá? Considerando a maior estabilidade aqui. Então, se vocês observarem, esse primeiro produto aqui, A, é que tá bem clarinho, não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas esse produto A aqui, que tá marcado aqui em rosinha, o que que nós temos na realidade? Ele foi proveniente, ele foi formado proveniente da retirada desse hidrogênio aqui da extremidade. E a ligação dupla se formou entre o carbono 1 e 2, tá? Agora, esse outro produto aqui, B, que é o produto principal, ele foi retirado da onde? Na realidade, do carbono 3. Aqui, ó, desse carbono aqui. Foi retirado o hidrogênio, ok? Então, na realidade, além da possibilidade dos carbocátions, nós temos que olhar o quê? Que esse carbono que tá com a dupla ligação, eu tenho que retirar, ou melhor, esse carbono que tem a carga positiva do carbocátion, nós temos que retirar hidrogênios dos carbonos vizinhos. Então, aqui já formou, digamos assim, o carbocátion, basicamente, aqui, mais estável, vamos dizer. Qual dos carbonos, qual dos hidrogênios vai ser removido, ok? Daquele carbono que apresentar uma menor quantidade de hidrogênios é o que vai dar maior estabilidade. Então, nós temos a possibilidade de rearranjos e, além da possibilidade de rearranjos, nós também temos, ok, que analisar qual dos hidrogênios vai ser eliminado, tá? Então, qual dos hidrogênios será eliminado? Aquele que tá ligado ao carbono menos hidrogenado, é o que vai dar maior estabilidade. Então, essas quatro etapas é o que representa o mecanismo daquela reação que eu havia mostrado pra vocês, que nós tínhamos dois produtos e desconfiávamos da possibilidade de rearranjo. Então, o rearranjo acontece e, mesmo assim, ele é acontecendo qual dos hidrogênios que será eliminado, né? Então, o produto principal vai ser da eliminação, ok, do carbono que apresenta uma menor quantidade de hidrogênios. Então, a dupla vai se formar entre esses dois carbonos aqui, tá? Que levaria à formação desse composto aqui, que seria o composto mais estável, ou seja, o composto principal. Ou seja, aquele que vai se formar em uma quantidade maior, ok? Tudo bem, pessoal, nesse mecanismo, tá? Se tiver algum problema, podem escrever aí no chat. Então, além do rearranjo, também tem a questão dos hidrogênios, tá? Então, qual dos carbonos que eu vou retirar no hidrogênio? Se os dois carbonos vizinhos ao carbocátion têm hidrogênios, então eu vou retirar do carbono menos hidrogenado. E isso é o que vai me dar o produto principal da reação. O outro vai se formar também? A outra possibilidade é possível? É possível. E ele vai representar o produto minoritário, ou seja, o produto que vai se formar em uma quantidade menor, tá bom?